Olá a todos e todas, o microfone já está na rua. E hoje vamos saber o que se comemora no dia 16 de junho. Sem mais tempo a perder, mora lá saber. Dia 16 de junho, comemora-se o quê? Comemora-se o dia da criança internacional, né? Dia 16, não sei, não sei. Dia 16, ainda é onde as crianças ficam. Dia 1 de junho seria o dia da criança africana, né? Olha, estou bem esquecida, não sei. Dia 16 de junho, o que é que se comemora? Acho que eu não sei de nada sobre isso. 16 de junho... Não consegue, né? Também não, estou sem resposta. 16 de junho? Dia da criança, será? Não sei, não me lembro bem. Eu sei que é dia 16 de junho, mas não sei o dia. Na verdade, não tem em mente o que se comemora nesse dia. Também passa pela mente, infelizmente, sim. Eu também não sei o que se comemora no dia 16. Dia 16 de junho, comemora-se o quê? O dia mundial das crianças. Esse nome é das crianças, não é para mim. Não me diga! Dia 16 de junho, comemora-se o dia da criança africana. Dia 16 de junho, comemora-se o dia da criança africana. O dia 16 de junho, comemora-se o dia da criança africana.